A CIDADE NO BRASIL Ah, alam-alam putri Kau menjadi sisi pusu Bisa cintaku bersih Oh, ah Untuk kau petak kata Berpesat Kau ucapkan janji-janji Tidak ada satu yang terputri Bisa Alam-alam putri Buat yang punya selatan Siapa? Siapa? Buat yang ku tahu Kau bisa berbulu romba Berhati serikat Selamat menang 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 Ela tem a sua, ela tem uma amt, ela tem uma amt Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Seis o meu amor, seis o meu amor Ou até o meu amor Akasê que possui o meu amor Mas eu estou com a minha vida Então, o que você quer fazer, é o que você quer fazer, é o que você quer fazer.